Olá, eu sou Bel Bandeira, artista, contadora de histórias, musicista, cantora, produtora e gestora cultural palhaça e é importante falar sobre todas as minhas performances artísticas e profissionais porque são exatamente essas ferramentas que eu utilizo para trabalhar com o meu aluno da PAI. Tanto no projeto Histórias Especiais, que me traz até aqui nesse momento, como nas minhas aulas de teatro e música, que eu ministro semanalmente na PAI de Balneário Camboriú e Balneário Pissarras. O projeto Histórias Especiais, e-book e audiobook, coletânea de crônicas, está no seu terceiro volume. Fomos aí beneficiados com o projeto escrito impecavelmente por uma belíssima equipe e conseguimos aprovar três vezes via Lei de Incentivo à Cultura Municipal, pelo município de Balneário Camboriú, onde o proponente é a PAI, que abraçou esse projeto e abriu a casa para que a gente realizasse. E dentro da própria PAI, todos os profissionais, inclusive nós da equipe do projeto Histórias Especiais, pudemos ter a oportunidade de observar a evolução dos alunos como um todo, como formação de público. Esses alunos que hoje em dia sabem assistir uma peça de teatro, um show, apreciar. Teve esse trabalho de formação de público, é um público agora maduro, como seres humanos e como pessoa com deficiência, não tendo na sua trajetória de vida acesso a muitas variedades de elementos, espetáculos culturais. Então a gente observa que esse trabalho como formação de público funcionou muito bem e também como trazer o aluno para esse lugar de poder de fala, onde ele agora se sente à vontade de dar a sua opinião, o seu parecer, a sua vontade, manifestar a sua vontade e expressar com mais segurança e autoconfiança. Percebemos como resultado isso, essa segurança e essa autoconfiança. Então, para quem não trabalha com educação especial, ou para quem trabalha, gostaria de falar sobre um assunto muito delicado nesse vídeo, que é um desvendar que precisamos fazer conosco para trabalhar com a pessoa com deficiência. Alguns véus para serem retirados O véu da perspectiva Que é você achar que aquilo que você planejou vai acontecer exatamente da forma como você planejou E os resultados que você pretende obter sairão exatamente como você imaginou Esse véu da perspectiva Esse é o primeiro véu a ser retirado para, acho que para tudo, né? Para tudo, para qualquer tipo de relação Mas para trabalhar com a pessoa com deficiência Em especial, mas eu poderia dizer que qualquer tipo de relacionamento Ou de ação profissional é imprevisível, de fato, o resultado A experiência, ela sempre será nova Independente do controle que a gente tem, né? Quando estamos falando de relacionamento com seres humanos A gente não pode acreditar que o que a gente esperou vai acontecer A gente tem que saber Que a gente está sempre entrando num terreno novo Num terreno vivo Parece meio óbvio, meio ridículo falar isso Mas é exatamente isso A gente precisa saber que está entrando num terreno vivo Onde tudo pode acontecer E que o que parte dos outros A gente não pode estabelecer Contecipação Nunca A gente pode imaginar A gente pode se preparar Para algumas possibilidades prováveis Possíveis E estimadas Né? Para isso existe a estimativa A probabilidade Que sempre Que nunca chega a 100%, né? Nunca Todo cálculo de estatística E probabilidade Estimativa Nem sempre vai estar ali nos 99,99999 Nem matematicamente é possível Prever 100% De certeza Existe sempre a incerteza Até na matemática Então Acho que é importante a gente cair na real Tirar o véu da perspectiva Sem sofrer Sobre perspectiva A gente prepara A metodologia As ferramentas que vai utilizar A gente Imagina possibilidades de resposta E pode ensaiar Contra Respostas Relativas Para aumentar As nossas cartas na manga E as nossas possibilidades de relacionamento De diálogo De prática Para poder fazer O que o nosso trabalho Funcione No sentido de manter um relacionamento Uma comunicação Real Viva Uma troca de saberes Uma troca de emoções Uma troca de experiências Onde você possa De alguma forma Passar um pouco Daquele Conteúdo Daquela mensagem Daquele ensinamento Que você espera Compartilhar Com o seu aluno E até então Estamos só nós Educadores Conosco mesmo Porque Ainda não chegamos No outro Quanto ao outro Isso aí faz parte Do nosso trabalho Com a gente Nosso preparo Com relação ao outro É preciso retirar o véu Da falsa impressão A gente Que pensar no ser humano Por suas funções Não é adequado Eu não valo Pela minha utilidade Eu não valo Como ser humano Pela forma Como eu sou útil A minha casa Ou a minha família Ou ao mundo Valo pelo que sou Pela forma Como me relaciono Com os outros Pelos meus valores E não pelas funções Que executo Então A ideia do capacitismo Que está se falando Muito em educação especial Sobre Ser uma forma De preconceito Definir a pessoa Pelas suas funções Eu acho que É uma linha Que fortalece A gente A enxergar o ser humano De outra forma Para ajudar A tirar esse véu Da falsa impressão Que é você Subjulgar o outro Pelo que ele consegue Ou não consegue fazer Subjulgar O outro Pelas suas Faltas de habilidades Ou capacidades De fazer coisas Que você acha Ou que a sociedade Entende Que este Como ser humano Deva ser capaz De fazer Sobre pessoa Com deficiência Eu gosto De Pensar nessa palavra Trocar esse D Da deficiência Do PCD Para dependência Sabe Eu enxergo as pessoas Com deficiência Como pessoas Com dependências E nesse momento Eu igualo elas A todos os outros Inclusive a mim Todos temos dependências Em algum campo Mental Emocional Espiritual Financeiro Social Todos temos dependências Dependências E a pessoa Com deficiência A gente tem Muito claro As dependências Físicas Fisiológicas Cognitivas Psicológicas Elas estão Muito evidentes Né Devido aos seus Traumas Né Desde De parto Né E aos seus Laudos Médicos Temos que Evidenciam Isso tudo Então Essas As dependências Da pessoa Com deficiência Elas são muito Conhecidas Né São muito Óbvias São clínicas Mas e as minhas Dependências E as suas Dependências Que não são Óbvias E que estão Interferindo No nosso processo De escuta De expressão De trabalho De relacionamento Com o outro E que Essas dependências Sejam Exatamente O que Dificulta A gente De tirar Esse véu Da falsa impressão E olhar Para a pessoa Com deficiência Como um ser humano Igual a nós Eu Trabalho Bastante A minha A minha Vila interior No sentido De estar Sempre Vigiando Né Orar e vigiar Vigiando Minhas emoções Meus pensamentos Pra Me conhecer Mesmo Olha lá Tu pensou isso Olha Tu sentiu aquilo Por aquilo ali Né Essa aqui é inveja Ó Essa aqui Deu ter raiva Disso aqui Por quê Né Então Observo muito As minhas Os meus pensamentos As minhas emoções Pra me conhecer E daí Em isso Eu vou Descobrindo Lá Tu tem Medo Disso Você tem Raiva Disso Você tem Inveja Daquilo Isso te Incomoda Você não gosta Desse tipo De ambiente Né Esse cheiro Te faz mal E daí Daí eu começo A entender Por que Que em determinado Aluno Ou outro Eu Tenho mais Facilidade Ou mais Dificuldade Então 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 assim Pra mim Trabalhar Com a pessoa Com deficiência É uma Grande Terapia Não Dessa generosidade Que ela Apresenta Diante De toda Transparência E verdade Que ela É Por si só Eu não Admito Que eu Seja menos Que isso Que eu Seja Menos Verdadeira Que eu Seja menos Transparente Que eu Não esteja Inteira Então Pra algumas Pessoas Trabalhar Com educação Especial Possa ser Um Trabalho Técnico Mas pra mim Trabalhar Educação Especial É um Trabalho De Desenvolvimento Humano Principalmente Meu São Os momentos Em que eu Estou mais Presente Mais Inteira Mais Aberta Mais Sincera São Os momentos Com eles São os momentos Em que eu Sou Mais Eu Onde eu Não preciso Disfarçar Quem eu Sou Onde eu Não preciso Medir Palavras Onde eu Posso Ser Autêntica É um Ambiente Onde eu Não sou Criticada Onde eu Não sou Colocada Em Evidência Onde eu Não sou Julgada Muito Pelo Contrário É um Local Onde eu Me sinto Muito Respeitada Valorizada Por Igual Me Sinto Igual E Esse É um Lugar Que eu Acho Que Que leva Ao sucesso Do meu Trabalho Em educação Especial Porque Em educação Especial A gente Precisa De Relacionamento A gente Precisa De Afeto E Não Há Como Se Relacionar E Ter Afeto Pelo Outro Se não For De uma Forma Muito Honesta E Muito Sincera É Como Trabalhar Com Criança A Criança Sempre Sabe Se a Gente Está Sendo Verdadeiro Ou Não A Pessoa Com Deficiência Também O Autista Também E Vai Sacar Na Hora Se Tu Está Enrolando Se Está Querendo Enganar Se Tu Não Está Se Está Se Você Está Próximo Ou Não Sabe Então Todas As Minhas Conquistas No Trabalho Com Educação Especial Se Dá Através Dessa Conexão Afetiva E Por isso Eu tenho Conseguido Resultados Maravilhosos Que eu vou contar No próximo vídeo Desse trabalho Aqui Que são Esses vídeos Da minha Experiência Com Educação Especial Que faz Parte Da Contrapartida No Projeto Histórias Especiais Ebook Que é Ebook Pela Lei Municipal De Cultura De Balneário Camboriú Que agora Está Na sua Terceira Edição Volume 3 Então No próximo Vídeo Vou Vim Mais Para Prática E Falar Como É Que Nossas Como É A Ferramenta As Ferramentas Que Utilizo Na Arte E Esse Meu Jeitinho De lidar Com Eles Conquistou Algumas Performances Muito Originais Um Beijo